O que você tá falando? Você tá bêbado? Ah, o Stereo tá muito louco. O Stereo falando que eu vou jantar. Ele foi comer farinha de mandioca. Ó, gente, então. Você já tirou o Twitch, assim. Eu não queria ser chato. Hum, não tem nem Tereo, nem Twitch, gente. Quebrar essa dessa vez, hein. Na porra, eu tô de Termite, ô filha de uma puta. É, faz alguma coisa aí. Isso aí. Ô, louco. E o Drizzy? E o Drizzy, que Blackbird que vai matar todo mundo, rapaz. Assim, você tira os Bennet, partiu e for a parede e eu mato. Então tá bom. Beleza. Eu não vou matar ninguém, Stereo. Eu não vou matar ninguém também. Vai, vai, vai. Ai, nossa, como a gente mata todo mundo em todo round, né? Não é o que tem que sempre matar. Eu não sei, ó. Se os caras entraram no meu canal aqui e ver as últimas seis rankings, todos eu carreguei. Ah, aquela coisa. Pessoal, eu não consigo mais matar. Deixa eu ficar na frente. O que você tá falando em inglês? Quem saber. Ah, gente, sério que a gente tá jogando Dimitrinha? E aí, você sabe que foi doido. Não foi não. Eu falei e aí eu perguntei. A gente tá... Aí eu bati no tab e falei. Ah, já sei. Por quê? Porque eu vi que era Dimitrinha. Eu não vi não. Não precisa avisar, né, idiota. E aí todo mundo tá com pingueal do mal. Tá cheio de brasileiro. Ó, gelo seco. Só tem brasileiro na pôr da subita. Brasileiro lá. A gente tá jogando contra brasileiro no servidor. É, mas é o que eu falei, mano. Tá todo mundo buscando servidor Dimitrinha pra buscar redenção. Do, do, do... Fica jogando no Brasil porque a gente só compra tudo do lagado, você que toma no culo, velho. Os Dimitrinha tão tudo no servidor brasileiro tão com vantagem por causa do lag? É, é. Vamos pro Dimitrinha. Você lá embaixo? Você lá? Eu queria estourar aquele alçapão ali do meio do mapa. Nossa, esse lugar que o Sterling entrou aqui é tenebroso. Muito aberto, mano. Carga de demolição aqui. Ó o Drizzy, moleque. Drizzy tá como? Voando? Ah, mano. Eu tô muito ruim. Tô muito ruim por causa do... 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 Boa, Drizzy, boa, Drizzy. Boa, boa. Tá explodido aqui. Ih, deu bem. Você tá caído, Pati. No corredor aí. Que corredor? Aí, ó. Cai, cai no termite da esquerda ali. Aí, aí. Embaixo de você. O cara tá revivendo ele. Embaixo de você. Boa, tá defino. Deu? Aliados eliminaram as forças inimigas. Metiu o Counter Strike. E esse score? E esse 360? 180? 180, 180, 180. 180, 180. Foi trick shot? 180, 180. Foi trick shot? Trick shot, 180. 180, 180. 180, 360. É fácil de ver. É fácil de ver. É fácil de ver. Faz o que? Ligar na pegada do arrocha do poder. Tum, 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 tum. 360, tum, tum, tum. Essa música é velha pra caralho. É muito velha essa música. É, é. Eu não cheguei nem a conhecer. Então, porra aí, aquela. 180, 180, 360. A nossa era judática, né, mano? A molecada a fazer conta, pá. A minha mulher foi embora, eu tô na balada. A minha mulher foi embora, eu tô na balada. Eu tô na balada, minha mulher me deixou. O Diz é muito francês danês, mas não é sonho. Eu tô na balada, eu tô na balada. Eu tô na balada, a gente tá sentindo meu palo aqui. Eu tô na balada, eu tô na balada. Não entendi, não entendi, pessoal. Eu tava aqui fazendo a música, entendeu? Com pensamento culturístico e vocês vêm com essas coisas de baixo calão aí. Tô na balada é ótimo. Eu tava levando um conteúdo de classe, conteúdo do Brasil. Cultura pra esse povo. Ó o cara dele, eu partiu no serveiro da Europa aí, ó. Eu sou chique. Cara, eu quase marotei o cara, velho, mas ele manjava. Não tem ninguém no objetivo, pessoal. Inimigo localizado. Minhas belezinhas estão a posto. Carga pronta. Tô tocando em mulher lá em cima com o pessoal. Em mulher. Em mulher. Ah, sério? Black Bull. Nossa, esses flare desse jogo me dão uma raiva, mano. Olha. Nossa, o ciclado caiu no pé dele, mano. Eu tava apertando já pra explodir a porra da C4, velho. E aí, Cezinho, se puder voltar aqui pra mim comigo. Oxe, eu atirei junto no Jäger. Puta que pariu. E mulher. Mano, a C4 pousou no pé do filho da puta. Nossa, eu tô com muita raiva. Ah, puta. E mulher. Rodrigo, tem câmera aí se você quiser tirar a cara, mano? Tem câmera aqui no corredor? Você consegue ver o corredor aqui? Não. Ó, mas entrou um cara ali. Acabou de vir um cara do outro lado lá. Eu não sei se ele subiu a escada ou se ele... Ó, tem a entrada principal, Ash. Ash tá aí, calma. Ash tá mirando de longe, relaxa. Ela tá mirando lá do cano do corredor. Ó, e tem outro. O soldado pela... Soldado pela ligação e Ash no corredor da esquerda. Ela tá dando a... Não, ela tá ali ainda. Tão os dois ali. Ó, e o terceiro foi pelo fundo, Drizzy. Foi um pelo fundo agora, Drizzy. Drizzy, Drizzy, pelo fundo. Tem um. Ó, Ash tá entrando. Ash na parede do seu lado aí. Ó, entrou, entrou, capitão. Entrou, capitão. Entrou, Ash. Ah, muito lag. Para na missão. Eu dei pre-fire nesse capitão ainda. Olha, demorei 10 anos para tirar na câmera dele. Ah, que para mim estava carregando também. Eu não sei na sua, mas que estava carregando também. Ah, não. Eu odeio pegar Blackbeard. Vai lá, Drizzy. Por que não é de Black, não? É de... De... Popote. Termite aqui é mó besteira. É, mas pode ser que eles peguem em garagem. Não dá, não tem garagem, não. Refém. Ah, é refém. Na verdade, o Termite é bom para estourar ali em cima também. Não dá para ficar sem. O... 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 Eu estou com frio, velho. Vocês têm noção que eu estou com frio? Qual ar-condicionado você está usando? Aquele? Estou. Aquele lá, desde o cara. Tá. O... 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 O problema é... Mas... Mas... Tá fresquinho, velho. Parece um picolézinho. Tamanho... Tamanho miniatura. Cinco segundos para inserção. É para que você não sai da cena, né? Eu estou sem princesinhos. É. Está lá em cima, pelo jeito. Não está marotando a gente, com certeza. Esses caras mais conhecem a gente lá. É, beleza, hein? O filho da puta. Está tomando, hein? Ai, como eu adoro esses idiotas. Boa dele. O cara fica no spotzinho. Boa, Cleitinho. Boa. Quase o Junior ganhado no pé do refém, mano. What a fucking cheater. Já fiz bagulho pra caramba. Já foi mais um. Já foi mais um. Já foi mais um. Vai ter o SWAT, hein? Eu cheguei varando o cara naquele spotzinho. Ele está no peitinho lá sempre, que você varou a paredezinha. Sim. Ele está chorando demais. Cai ou não cai? Vai. Vai. Você está com o que eu vou pegar ou não? Ué? Pode pegar. Você morreu não tem culpa. Abandonar o local. Vai, 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 vai. Solte para ele para a falha e GG. Vai, Dredi. Mata geral, mata geral. Vai, Dredi. 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 Tá na esquerda. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tomei, né? Ae, Bate fina. Nice, beautiful. Missão aliada bem suscetível. Caralho, eles estão como? Carregando horrores. Vem, MIE! Eu dei uma paradinha tão, tão básica. No cara ali que eu nem emocionei, mano. Eles falam, ah, caralho. Eu estou de hack. Não é tão manjada já que ela? Tem piada que só perde a graça, né? É, então. É, moleque. Eu vou provocar esse snuff. Provoco, provoco. Ah, de fato. É o provocador, né, mano? Proteja o refém. Fortifique a sala. Vamo lá, manos. Ninguém veio de coisinhas. Vai reforçar em cima, potifim? Ah, reforço? Pera lá, então. Não ia, mas reforço. Ô, ô, princesóide. Hum. Joga uma bombinha aqui pra mim depois. Ah, eu vou tocar seu coração. Aqui, embaixo da janelinha. Aqui, ó. Será que rola meter um pula pirata aqui? Vou tentar. Aonde? Aquele clássico. O clássico pula pirata. Isso é cachorrão. Tô jogando a câmera muito mal ali no pula pirata. Tudo bem. Ah, não vai dar tempo, não. Damn, girl. Onde é que é o pula pirata? Eu nunca lembro de um pula pirata. É em cima do refém. Eita porra. Tem um corredor ali, logo depois da porta. Eles vão entrar por aí, potifim. Quebrar a janela e voltar. Vão entrar pelo pula pirata aí. Porra, eles vão se ficar exatamente... É aqui o pula pirata, onde eu coloquei a C4? Não, errei, Driz, o pula pirata. Não, não é não. É depois da porta. Deixa eu pegar. Aqui, ó. É. Eu sei como é tão amigo nosso ali. Dá pra fazer ele mais retinho. Olha, tá vindo o garagem já. Ah, os caras não vieram pela espada. Eu vi lá fora. Opa, pulou aqui em cima de mim. Eu ia ver que não vai sobrar pula pirata pra mim, né? Olha o Blackbeard ali. Ah, puta, deixei a porta fechada. Olha que merda. Eu vi o drone, otário. Eu vi o drone, otarão. Nova gravação ativa. A parede foi reforçada. Deus, cara. Caralho, tem cinco vivos ainda, filho? É, meu pula pirata já era, já. Perdi, perdi o Manny. Foi, queridão. Ah, que bugada, toma no cu, velho. Eu dou a vida aqui debaixo. Aí, mataram o Termite. Vem no lado, vem no lado. Ó, a Ashe tá aqui na garagem. Fica parado, fica parado. Boa, princesa. Cadê você, pode vir? Tô aqui do outro lado, aqui. Cheguei, atrás de você aqui, do seu lado. Como é que tem cara na garagem ali? Cuidado. Tá bom. Boa. Tô mais longe. Tô com o nele, tô com o nele. Aí, Pati. Tá aqui. Quatro de vida. Martelão. Cozinha ou corredor? Tá no corredor aqui de trás. Tá, vai, Driz. Não sei se ele for cozinha, não sei se ele subiu. Me dá um tiro aí, Driz. Tô com quatro de vida, mano. Tô com quatro. Estera, vem aqui, a gente te derruba. Vem aqui, a gente te derruba. Zero de munição. Tá aí, Driz? Tô mais aqui não, tô mais aqui não. Tá aqui, ó. Boa, time. Tá, isso é só aí. Aí, sua piranha, se fudeu. Aí, se eu não tivesse a... Se eu não tivesse os... 44 de vida do Driz, você tava fudido. Tava fudido? Mandou bem. Boa, time. Snafe chega de novo, vai, Driz. Provocou o cara. De cap. Deixa um pouco o saco dos caras. Não matou ninguém? Não. O da hora do trajetal é que tem uns caras que emocionam pra caralho, né, mano? Tem cara que você faz trajetal com um maluco e emociona... Aquele de Dimitri ontem não dá, não. Nossa, esses Dimitri ontem foram muito fudidos. Mano, já fortalece o like no vídeo aí, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Fortalece aí, pá, porque nós é chave. Quanto mais like você dá... Quanto mais like você dá, é mais R1, é mais... É mais Hornet, Juliette. É mais loira na minha garupa, tá ligado? Mentira, amor. Não tem loira na garupa, não. Tô brincando. É Juliette, mano. Vou deixar o que? Vou deixar o que? O que é meu drone? Cinco segundos pra inserção. Meu drone? Meu drone? Vou embora com meu drone. Pegaram a pessoa. Pular pirata aí, nego. Pera aí, credo. Eu que mando não pular pirata. Pular pirata, que porra. A gente tá jogando meio no foda. Fala, 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 mas tá sempre jogando no foda essa porra, né, mano? Ah, piranha. Um carinha aqui, um carinha aqui, ó. Uh! Ah, mano. Que azar eu dei, velho. Que azar eu dei. Que azar eu dei. O que aconteceu, Estelinha? A gente virou na hora. Ó, eu estourei na... Me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu. Ah, pulso e me pegou, Adri. Na escadinha que desce, sei lá. Eu já tô caído já Ó o nosso Dimitri Ai ai, nossa, olha esse Dimitri, mano Jogando com... Olha, cagada da porra Silenciador na arma aí Aí, o boludinho matou, viado Será que vamos... Ih, ih Que isso? Onde o cara saiu, velho? Puxou de 12 Eu provoquei um russo, mano Um demônio Eu provoquei um russo, tá nos 10 mandamentos Nunca provoquei um russo Ele vai virar uma garrafa de vodka Ver pro Brasil comer seu cu É, ele deve ter dado um tapa na mesa Virou 3 garrafas de vodka em 2 goles Ô, louco, quem roubou meu Valk? Fui eu, você quer? Não, pode pegar Não, não, pode levar de pulso Não, 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 agora você vai Agora você vai Vichoso, pode ter feito alguma vez o estéreo da Valk na vida pro tipo? É, eu não entendi também não Eu queria o de 12, mano Só quero e queria o de 12 Tá, tá nerfada a dose dela, querido Nem vale a pena Nossa, vou desligar o ar, gente Eu tô com frio, gente Vou ter que desligar o ar-condicionado Ai, que ruim a vida Ai, tá frost, né? Vicha louca, mano Ô, vai tomar no cu Que delícia, velho Eu tô com frio Nesse calor infernal Que tá nessa porra desse país Nossa, melhor 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 Rage Bom, vamos lá Vai ter aquela camerazinha O meu jogo tá dando umas travadinhas E eu falei Meu Deus Por que que o meu jogo tá dando umas travadinhas? Aí eu olhei Beth tá aberto Olha, ele tá gravando em 4K Beleza Ah, eu errei a câmera Não creio Ah, mano Outra não Mas tô lá no cu Errei duas câmeras Puta, que retardado, velho Na moral Puta, errei as duas câmeras, mano Idiota Pior Valk do Brasil, velho Olha, que idiota O banco dá pra escutar o passo do filho da puta ainda Não é nem dele Ai, mano Caralho, eu sou um idiota, velho Ah, aqui fica muito na cara Aqui é uma fia Não, a gente tá muito no foda-se Mal sabem que tem um Puxo revoltado lá Ah, mano Já tá aqui a S, velho Aonde, aonde? O corredor principal A tarela, velho Cuidado que ela tem uma aberta, Idris Ah, mano Nem testei a minha Nem testei a minha 12, mano Para que a gente perca essa Não vamos perder, não Aqui, Patife, tá aqui, Patife Acorda, Patife Idris, subiu um para a Clarabóia É, ferimento, Idris, na direita Foi que não Não, é lá embaixo, é lá embaixo Patife, janela, Patife Tinha a Clarabóia, querida Janela, janela, janela E tá cobertura, recarregando Precisa sair daqui, mano Tá nem caindo Já derrubei um Um, coisa Comi a trit no banheiro Ué, a Et tá viva ainda Pensei que ela já tava morta já Ela tava aqui Ganhamos Não foda-se, mesmo Foi boa essa aqui? Acabou? Acabou, queridos Ah, o hack O hack, de novo Não adianta, nem Dmitry revoltado ganhando a gente Nem Rousseau revoltado Ah, não sei o que é que vodka 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 Natasha Deixa o seu like Natasha Deixa o seu like